E o objetivo é mesmo esse, é levar 12 pessoas que representam 12 meses do ano, em cada uma tem uma plaquinha, a dizer qual é o seu desejo. O objetivo era o seu desejo para 2019, por isso é que ela está quase a terminar. E o objetivo é sempre levar uma mensagem de esperança, uma mensagem de positivismo, às pessoas, porque as pessoas precisam de acreditar que o cancro já não é aquele cancro que eles ouviam há uns anos, que o doente oncológico já não tem que ser aquela pessoa que passa a vida a vomitar, que tem uma cara doente. Não. Há doenças que matam mais, só que as pessoas não as conectam como tal. Mas o cancro tem uma conotação muito forte ainda na nossa sociedade. E daí que eu tenho este projeto. E quando começou, foi fácil expor a sua história, como é que foi iniciando essa parte? Olha, curiosamente, quando eu iniciei o projeto, como é que se conta? Como é que se conta sem parecer? Eu nunca quis que o meu projeto fosse alvo de ser um lágrimas, nem que aquilo fosse... Porque eu não sou assim. Eu tive um cancro, mas digo, sem estar aqui a chorar, claro que às vezes a pessoa emociona-se, mas isso é outra coisa. Agora, eu não queria que o espaço se tornasse umas lamúrias. Então, eu vou buscar uma coisa que eu adorava, que era as princesas. Eu começo o blog a pegar nessa parte. O primeiro texto que eu escrevo, um dos primeiros textos que eu escrevo, era sobre a Branca de Neve, que ela adormece... Não, era sobre a Branca de Neve, que ela é acordada com um beijo. E eu faço a comparação. Eu fui acordada, olha, com um linfoma, que eu passei tantas horas de dormir, o meu namorado não me foi dar o beijo, foi-me dar a notícia. Pronto! Eu começo muito com essa parte da comparação. Em que nós não deixamos... Porquê? Porque eu acho que as pessoas não podem deixar de ser elas próprias. Eu tive uma campanha há uns tempos que era... Diz-me o que tu vês. E o que é que acontece? O Diz-me o que tu vês era muito isso. Era um espelho de mim careca e de mim atual. E eu sou a mesma pessoa. Apenas há uns tempos estava diferente. E o projeto é muito isto. Eu depois tenho várias associações que trabalham comigo. Um dos projetos mais recentes que eu lancei foi um FAD de Coimbra. Unir o FAD ao Cancro. E lançámos um FAD solidário com a Escola de FAD de Coimbra. E vou fazendo assim vários projetos, de forma a tocar nos corações das pessoas. E como é que acha que foi crescendo ou porquê? Eu acho que foi crescendo... Em primeiro lugar, acho que as pessoas têm curiosidade sobre a minha história. Porque quem chega a uma rede social minha hoje... Há uns anos não era bem isto. Mas pronto. Hoje, entrar no meu Instagram, a pessoa olha e não encara logo que eu tive um cancro. Eu, quando chego a uma palestra motivacional, eu optei por ter a palavra cancro na palestra. Porque assim as pessoas vão saber para o que... Não há que enganar o público. Já sabem para o que é que vão. Já sabem para o que é que vão. E eu tenho aquelas pessoas que vão porque estão à espera que eu vá para ali falar do cancro. Que isto é só sofrimento. Mas depois também vão ao engano e depois acabamos a rir. Eu às vezes digo, as pessoas não acreditam que é possível rir numa palestra sobre cancro. E é. Então fui crescendo por aí. Fui crescendo com projetos. Com... Cada vez mais eu tento levar uma mensagem positiva. Eu acho que aqui é o foco. Então eu faço projetos que me ajudem a transmitir essa mensagem. E eu uno-me a pessoas que me ajudam também. Através, pegando-me na arte. Eu, principalmente na fotografia, é uma das artes que eu mais pego para retratar toda esta história. E foi assim que eu fui crescendo. Quando o passo à palavra, o... Porque até o meu blog chama-se Dia de Mudança. E é um smart, eu e o meu namorado e a nossa chanelca, a nossa cadela. Pronto, não tem nada de... Não se chama. Sim, testador. Exato. É tudo muito leve. E eu acho que a minha própria história é muito leve. E o crescimento foi acontecendo. Eu, se quer, eu nunca pensei que o blog chegasse onde chegasse. Embora, eu acho que no fundo eu queria que ele chegasse... Não é ele chegar, não estamos a falar de números, não estamos a falar de seguidores. Eu quero que ele chegue aos corações das pessoas. É mesmo isso que eu quero. Porque não há nenhum manual que ensine ninguém a lidar com cancro. Não há nenhum manual que diga às pessoas como ser namorado, amigo ou primo de um doente oncológico. Mas há a minha história, que pode ser uma ajuda. Eu, quando a pessoa descobre que tem um cancro, se calhar a médica vai-lhe dizer olha, agora a sua vida vai ser isto, vai ser isto. A pessoa chega ao meu blog e vê, olha, mas a miúda sobreviveu. Porquê que não... Eu ainda me trato por miúda, está a ver? É aquela parte, ainda não me estou preparada para chegar aos 30. Porquê que eu não o poderei fazer também? Porquê que eu não poderei ser mais uma sobrevivente no nosso país? E é isso que eu acredito. Eu acredito que trabalho cada vez mais para desmistificar a palavra cancro. E é isso. Eu não trabalho para números. Eu não trabalho para... Ah, estás a crescer cada vez mais nas redes sociais. Eu não trabalho para isso. Eu trabalho para desmistificar a palavra cancro. E é mesmo isso que eu faço. De coração. E o que as pessoas vão perguntando? Ou o que é que perguntam mais? As pessoas perguntam. Temos vários tipos de pessoas. Temos aquelas pessoas que dizem Ai, Gbrel, como é que foi quando teve que rapar o cabelo? Temos aquelas pessoas que gostam de saber da parte. Na intimidade, do sexo no doente oncológico. As pessoas vão perguntando muito assim. Como é a minha perda de peso? Eu me gordei muito. Eu ainda não estou. Ainda estou nesse processo de emagrecimento. As pessoas têm essa curiosidade. Têm essa curiosidade de perceber como é que se consegue. Às vezes há alguém que me diga assim. Ai, Gbrel, eu gostava de ter a sua atitude. Eu digo assim. Eu não sou diferente de ninguém. Eu apenas descobri uma coisa que nós às vezes não descobrimos que é força interior. Que achemos que são clichês. Ah, tu tens imensa força interior. Mas eu se descobria. E eu acho que o grande segredo disto é nós na nossa vida, para tudo, temos que acreditar. Esse é o meu primeiro passo. Eu precisei de acreditar para estar aqui a falar com vocês. porque se ele me deixasse levar por diagnósticos, eu não estaria aqui. Eu acho que nós, quando nos levantamos, e vocês vêm a trabalhar, acreditam que vão ter um bom programa? A minha querida está aí com uma cara e também acredita, não acredita? Não, não acredita. Eu acho que até... Com uma cara. Não, mas eu acho que tudo na nossa vida resume-se à palavra acreditar. Eu, se calhar, precisei de acreditar mais que algumas pessoas, só porque tinha um diagnóstico muito reservado, um diagnóstico muito mau. E é isso. E as pessoas, às vezes, não há nenhuma fórmula. Às vezes as pessoas dizem assim. Ah, Gabriel, mas como é que fez? Eu disse, ah, minha querida, olha, não tenho... Não há, não há assim uma fórmula que ensine a pessoa a lidar com o cancro. Há algumas coisas que eu digo que não são clichés, que não são palavras só por dizer que é a esperança, o amor, o acreditar, a capacidade do ser humano de lutar. Isso é verdade. Isso é puramente verdade. Muito bem. Nós temos umas fotos. Vamos ver. Vamos ver. E vamos ver e vai-nos explicando e comentando, ok? Vamos lá ver as fotos. Olha, aqui já é na minha... Aqui já estou eu. Eu tenho a sorte de trabalhar com muito bons fotógrafos, eu acho. Isto foi a... Esta foto tem para aí um mês, então. Está muito bonita a foto. Esta também. Isto já é no meu pós. No meu pós. E como é que foi? Quando começou a ver... Isto foi das coisas que eu quis fazer. Isto tem três, quatro meses. Esta tatuagem representa... Eu queria pôr no meu corpo. Sim. Queria assinalar. Por exemplo, eu costumo dizer, o cancro fez... Eu não tenho muitas marcas do cancro, tenho apenas onde está o implantar fixo. E eu sempre quis deixar uma marca que eu quisesse que o cancro fez. Então, isto é uma tatuagem que foi desenhada. Com a história, ela tem o dia em que eu descubro que eu tenho o cancro. E a missão que eu quero, que ela espalhar a minha... Que o cancro tem cura. Esta tatuagem foi completamente pensada. Isto tem cerca de três, quatro meses. Pronto, aqui sou eu. Pronto. Com um visual diferente, mas com... E como é que foi quando o cabelo voltou a crescer? Ai, olha, eu tenho uma paixão pelo meu cabelo. Eu tenho mesmo. Eu tenho uma paixão. Há quem não entenda. Eu tenho mesmo aquela paixão. Tanto que quando eu agora tive que... Quando ele começou a crescer, eu tive que arranjar uma cabeleireira. Ele tinha muito medo de tocar no meu cabelo. Então, tanto que eu digo muitas vezes às minhas cabeleireiras. Vocês são as pessoas em quem eu mais confio. Porque vocês tratam da coisa mais preciosa, que é o meu cabelo. Eu tenho um amor. Tanto que ele é preto. Eu pintei porque eu achava que ficava muito pesado. Eu confio plenamente nelas. Porque elas tratam dele com um carinho igual ao que eu trato, eu acho. Vamos ver a próxima. E pronto. Eu sempre tive o cabelo liso. E ele nasceu com um caracóis. Sério? Sério. É. Bom. Sabia que mudava. Não é. Ele cresceu muito rápido. Por acaso, às vezes as pessoas acham que eu pus extensões. Desde 2017, o cabelo já cresceu isto tudo. Não, é fantástico. E as pessoas acham às vezes que eu pus extensões. Mas eu digo, não. É um programa de rádio que eu terminei há pouco tempo. Teve duas edições. Porque eu depois achei que o blog passou das palavras descritas às palavras ouvidas. E eu estive numa estação de rádio em Coimbra, a hora de mudança. E foi fácil começar estes projetos? Ou seja, as pessoas apostam nestes projetos? Não. É assim. Ao início não. As pessoas veem que eu tive um cancro. têm medo de apostar porque, por exemplo, trabalhar com acreditar. As pessoas acham que nos podemos estar a aproveitar das instituições. Não é fácil começar. Ainda mais que quando estamos a falar de cancro, as pessoas pensam, ah, agora quero faturar com o cancro. E eu já fui acusada disso. Eu acho que as pessoas às vezes não têm noção da crueldade das palavras. Não é fácil, mas lá está, eu acredito nos projetos. Eu quando apresento um projeto a uma instituição, eu acredito nele. E aí eu acho que depois, eu vou tentando, eu acho que descobri muita persistência. E eu, desde que acredite, eu sempre disse que a exposição, que ela está, seria, ela chegaria de norte a sul do país. E ela chegou. Pronto. E então, como eu me esforço, eu acho que me esforço mesmo pelos projetos. Claro que não é fácil chegar a instituições e a oncológicas e apresentá-las, as ideias. Eu lembro-me que quando eu decidi ter o fado, o fadista nem nunca tinha convivido com a palavra cancro. Ele dizia que eu estava louca. Ele dizia assim, ai, não sei se quero avançar com este projeto, Gabriela. Porque é um risco. Vamos estar a... Eu faço parte do videoclipe e disse, vamos conseguir. E as pessoas gostam do resultado final, só que há uma preparação. Da mesma maneira que há um cuidado. Isto é o que eu vos disse. Esta campanha chama-se Diz-me o que tu vês. Claro que o que é que acontece, se calhar, para outros projetos uma pessoa não é tão cuidadosa, aqui como se fala de cancro e como sabemos que vamos tocar com algumas... Sensibilidade. Exato. Exato com a sensibilidade. São mais ponderados, digamos. Embora eu arrisque. Eu arrisco muito. E como é que vai tendo as novas ideias? Para novos projetos? Para novos posts no blog? Eu sou uma pessoa idiota. É verdade. Eu sou puro. Eu sou uma... Eu acho que a minha cabeça tem sempre... Isso deve ter sido aqui, meu, que deixou aqui umas coisas. Eu tenho sempre... Eu estou sempre a pensar como. Porque acho que hoje em dia também a sociedade... Estamos a caminhar para uma sociedade que nos obriga... Esta é a exposição que eu vos chamava. Chama-se Cancro História que nos... Eu acho que a sociedade hoje nos obriga a sermos cada vez mais criativos. E... Então pronto. Tudo estudo muito naturalmente. Por exemplo, esta exposição surgiu eu sentada no meu sofá a dizer o que é que eu queria para o próximo ano. Eu comecei a pensar. Olha, meu amor, quero isto. E eu comecei. Ah, olha. Mas tudo o que tu desejas. Fora o dinheiro. Não é que a pessoa também não vai estar aqui a mentir. Ai, não peço dinheiro de um ano para o outro. Qualquer pessoa pedam assim. Eu queria... Isto é o que nós precisamos quando temos um cancro. Então surgiu assim no meu sofá a campanha que hoje... Tanto que às vezes os jornalistas perguntam. Acham que está uma história fantástica por trás? Eu podia ter inventado a dizer. Ai, a história. Há aqui uma história toda. Um momento intelectual. Não. Eu estava no meu sofá a decidir o que é que eu ia comer... Quando eu ia trincar as passas, o que é que eu ia pedir. Pronto. E surge esta campanha de uma forma natural. Mas eu acho que na minha vida todos os projetos têm surgido de uma forma muito natural. E surge assim. Pronto. Há duas datas que eu penso muito. Agora é o aniversário do blog. O aniversário do blog e o dia que eu descubro que tenho cancro, eu crio sempre um vídeo. E eu sei que já vai acontecer isso. Mas como se me disseres... Como é que vai ser o vídeo do aniversário? Não faço ideia. Porque ainda não... Está quase. Está quase mesmo. Eu sei que tem. Mas ainda não há ideia. Ainda não há ideia. Há de surgir. Quando tiver que surgir. Sim. Então quais são os planos para o futuro? Ah, os planos para o futuro é continuar a apostar no meu blog. Acho que vai ser agora começar a dar palestras motivacionais a nível de organizações. Vamos levar o projeto para o seio de grandes empresas, de forma a motivar os colaboradores. É um novo desafio que eu tenho em mãos, que vamos ver. Mas eu estou confiante. Acho que é diferente. Eu até agora tenho as palestras, mas de uma forma diferente. Agora vamos levá-las para o seio organizacional. Há aí umas campanhas que estão também... A mergulhar. A mergulhar. Pronto. E vamos ver. Estamos quase a fechar o baino. E acima de tudo é o encerramento da exposição, que vai ser em novembro e que eu já estou a trabalhar para um grande desfecho. 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 Obrigado.